Fala meus jovens, aqui é o BAMUTH e vamos as novidades, começando com, claro, a segunda semana do evento do Baneta Folka Usa as fases dessas para liberar mais cristais para poder evoluir habilidades Boa sorte para quem precisa farmar Seguindo, temos contagem regressiva para o evento de Ano Novo Olha só, Ano Novo Lunar, que é aquele negócio de sorteio, o prazo de uma semana praticamente Então a gente tem aí uma chance aí de conseguir lápis de graça Boa sorte para todos nós, porque esse negócio é difícil pra caramba Como já foi anunciado no vídeo oficial do Brave Axios, teremos uma collab novamente com o Star Ocean Anamblas E temos também um login diário para os próximos 13 dias praticamente Começando a partir de sexta, após a manutenção Então já temos aí garantido um Ticket X 4 estrelas Temos um Ticket 5 mais 1 Um pouquinho de lápis Umas moedinhas de raid E também um Ticket de Star Ocean Sim, como é que vai funcionar? Vai ter um bannerzinho lá na parte do Summon Que nós poderemos usar esse Ticket exclusivo Star Ocean Anemesis Com também drop rate para tentar tirar alguns personagens do Star Ocean Praticamente aqui serão um total de 10 unidades que eles darão durante esse login Então a gente já tá aí com um evento de raid já garantido Que praticamente é o mesmo raid do Ultima Star Ocean Né, os caras não criaram outra raid nem nada Vão reaproveitar a raid que já teve Aparentemente nós poderemos fazer Pra quem já fez ele antes Aparentemente vai poder fazer de novo Pra poder ganhar os itens novamente Pelo que eu entendi Porque não tem nada marcando no banner Que quem já ganhou antes não vai poder tirar de novo O jeito mesmo é na raid de ter sorte Tirar um Moogle 6 estrelas Ou conseguir tirar o Ticket 4 estrelas Em pro banner temos Rodic, Fidel, Hena e Fight Agora temos também a inclusão de Sofia Que praticamente é uma Maga Até uma TMR que possui uma passiva útil pra ela E uma Super TMR que é útil Tanto pra Tanque Mágico Tanto pra Mago Né, que a Super TMR dela dá Magia Espírito Mais 60 de Magia Espírito Então É bem útil E fora isso que eu me lembro No vídeo oficial O cara tinha falado que O LB dela É um dano de fogo Com redução ao elemento fogo Então Provavelmente deve ser útil Que vindo assim por cima Ela deve revezar Entre dano de fogo Dano de gelo E deve ficar por aí Pelo que foi falado E pelo que eu entendi Provavelmente deve ter mais coisa pra vir E vamos ver Né, vamos ver como é que vai ser isso aí Lembrando também que Hena e Fight Chegaram ao 7 estrelas A Hena tá com uma Super TMR Com 54 de Spirit 10% de Spirit E até com um negócio interessante De que A restaura O MP E enche um pouco A barrinha de LB Todo turno E o Fight Ganhou De Super TMR Uma roupa Com mais 38 de ataque Mais 20 de defesa E Spirit E além disso Ele aumenta também O LB A cada turno E aumenta o ataque Quando equipado Com uma espada Lembrando que A Super TMR De ambos Do Fight Da Hena Não estão especificando Que são exclusivos Tipo Essas bonificações São exclusivos Quando estão equipados Nos seus respectivos Donos Nos seus respectivos Nas suas respectivas Unidades de origem Igual Da Sofia A Sofia Ele fala Que é exclusivo Da Sofia Os outros Não falam Que é exclusivo O que é ótimo Uma coisa que é meio engraçada Que o Cara lá Do vídeo Do canal Oficial do Breviar Que só falou Que o Fight Mas vim com Uma coisa diferente De Chainer Uma estilo diferente De Chainer Alguma coisa parecida Eu fiquei curioso E ao mesmo tempo Ao ver o banner Eu fiquei puto Porque praticamente Não tem Nada de diferente Não tem Não tem alguma Vizinha falando Ó Upgrade pro Global Uau Upgrade Uau Não fala nada Então Eu não entendi Que suspense Ele quis criar Com aquele vídeo Vou esperar Sair o Database Que provavelmente Provavelmente Com o seu Database Já vão Floodar no Reddit Já vão Floodar no No Axos Wiki Então Tem que esperar o Database Não tem jeito Pra quem quiser mais informações Sempre deixe o link Na descrição Do Axos Wiki Beleza Então vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Boa sorte E deixe nos comentários Qual unidade você quer tirar Nesse banner Ah Boa sorte Falou